O que é o equinócio do outono? Aproveita esta fase de mudança na natureza e muda a sua vida e vai saber também as previsões para o seu signo hoje, claro que sim, estamos aqui para ouvi-lo e ajudá-lo, fique na nossa companhia, nós gostamos tanto de si e aproveita hoje, hoje é um dia de mudança, tenha as respostas que você tanto quer, vamos lá! Ah, só por se inscrever já vai receber uma oferta que é um vídeo onde eu ensino o significado do equinócio do outono, já viu? E explique também como deve usar estas energias em seu benefício, inscreva-se já, vamos lá! Mais 351, seguido 210-929-040 ou então envia um e-mail para amigamarielena.pt Vamos já para a nossa primeira consulta, você quer ir? Eu também, bora lá! Olá, olá! Com quem é que eu estou a falar? Olá! Estou a falar com quem? Estou a falar com a Tânia. Tânia, muito bem! E a Tânia está-me a ligar de onde? Eu ligo da Angola. Angola, muito bem! Angola, é muito bonita a Angola. E de Angola, mas de onde? Da província de Banguela. Ah, muito bem! Sim, senhora, não conheço. Eu tive, foi em Luanda, quando era mais jovenzinha. Quando era mais jovenzinha, quando era mesmo jovenzinha, devia ter uns 12, 13 anos. Minha querida, que idade tem? Eu tenho 41 anos. 41 anos. E o seu signo? Balança. Balança. Portanto, é uma pessoa de signo de ar. Tem dias que oscila muito, não é, minha querida? É verdade. Tem dias que oscila muito. Diga-me então, minha querida, qual era a pergunta que gostava de fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à minha saúde. Sim. Eu tenho andado um bocadinho deprimida, porque eu tenho um caroço na garganta. Sim. Eu já estive em Portugal em 2017, fiz uns exames e a médica disse que não era nada. Sim. Mas tinha de voltar com essa coisa da pandemia, estamos confinados e queria saber se vou melhorar, se isso vai piorar. Mas tem ido ao médico aí, tem sido seguida, tem tido acompanhamento ou não? Não, não. Aqui ainda não fui ao médico. Há quanto tempo é que já não vai ao médico? Eu fui aí a Portugal há 3 anos. Há 3 anos. E agora, mas já conheço esse nódulozinho. Sim, mas os médicos aí disseram-me que não era nada, que era só um nódulo na tiroide para não me preocupar, fiz uma bateria de exames que não havia problema nenhum. Pois, pois. Sim, senhora. Temos poucos especialistas com relação a essa área e então deixa-me assim um bocadinho triste, queria saber o que é que isso poderá ser, como é que será o futuro. Então é assim, minha querida, as cartinhas apontam para você vigiar, está bem? Para você vigiar essa situação, não deixe andar, não deixe andar, está bem? Portanto, você vai, o que tiver vai se tratar, vai se resolver, mas tem que ser tratado, você tem que ir ao médico, você não pode estar há 3 anos com uma situação dessas sem ir ao médico, está bem? Portanto, nós temos aqui ganho, triunfo, temos aqui também sonhos promenitórios, preste atenção também aos seus sonhos, porque você vai receber mensagens divinas, está bem, minha querida? Que podem ajudar até a acalmar mais a sua mente, o seu coraçãozinho. Mas, uma coisa é certa, você tem que ir ao médico. E outra coisa que chama aqui a atenção é que você anda preocupada com certas, com a sua saúde e com outras coisas, é verdade ou não é? É verdade, sim. Pronto, e então, aqui saiu o Irmita e o Irmita diz assim, não andes de dia com uma candeia à procura das coisas, da verdade, a verdade está dentro de ti, está a compreender? Portanto, olhe para o seu coraçãozinho, veja as respostas que tem lá dentro, vá quietar o seu coração, está bem? Mas vá ao médico, está bem, minha querida? Está bem. Um beijinho muito, muito grande, um beijinho muito, muito grande. E está na altura de conhecer as previsões para hoje, bora lá. Carneiro está com o Irmita, as respostas que procura estão dentro de si. Touro, cinco de ouros, os seus planos podem correr de forma diferente do que esperava. Mantenha a calma. Gêmeos, nove de paus, hoje pode avançar sem receio, vá em frente que as coisas vão correr bem. Cavaleiro, portanto, o caranguejo. O caranguejo está com o cavaleiro de espadas, evita as discussões. É falar que as pessoas se entendem. Agora, leão, leão está com o Rainha de Espadas, pode andar a sentir-se assim mais em baixo. Afaste a tristeza, vamos lá, seja um timista, pense coisas boas. Virgem, seis de copas, deixe o passado, concentre-se no presente, porque você vive aqui agora, está bem? E diga-me uma coisa, por falar agora, quer uma consultinha agora? Vai já, vamos daí. Olá, olá, tem alguém do outro lado? Olá, boa tarde. Boa tarde, estou a falar com quem? Com a Marta. Marta, muito bem, Marta, está-me a ligar de onde? Porto Mós. Porto Mós, muito bem, também conheço Porto Mós, uma terra muito, muito bonita. Então e segue-me como? Diga lá. Diga. Como é que você me segue? Como é que vê o programa? Através do Facebook. Muito bem, através do Facebook Maria Helena, não é? Sim, sim. Muito bem. E vê todos os dias, às 12h30? Sim, sim, vejo sempre. E cada vez que não vejo, depois vou lá, procuro e vou ver. Muito bem, minha querida. Um beijinho para si, um beijinho para todas as pessoas que me seguem no Facebook, porque cada vez há mais gente a ver-me em Portugal através do Facebook. Portanto, o programa não passa aqui, mas como passa através do Facebook, as pessoas veem todas na mesma. Minha querida, agora diga-me, que idade é que tem? Tenho 42. 42. E o seu signo? Capricórnio. Capricórnio. É um signo de ar, de terra, portanto é de pessoas que normalmente, à medida que vão envelhecendo, vão se sentindo com mais garra, com mais determinação. É verdade? É verdade. Muito bem, minha querida. E qual era a pergunta que eu queria fazer? A pergunta é que eu comprei a casa há pouco tempo com o meu companheiro e eu queria saber se iria a resultar da nossa relação e se iria tudo correr bem a relação à casa também. Muito bem. Compraram a casa há quanto tempo? Acabávamos a comprar agora, ainda nem sequer escriturámos ainda. Ah, e compraram no nome dos dois? Sim, sim. Pronto. Saiu o Papa, que é a sabedoria. Tem aqui uma carta de força, portanto vocês estão com uma ligação muito forte. Tem aqui algumas coisas para ultrapassar na vossa vida, mas vão ultrapassar, portanto tem energia para isso. Temos aqui assim o movimento na vossa vida. Agora, aqui dinheirinhos, prudência com os dinheirinhos. Prudência, eu cartinha da prudência, meu anjo lindo Marta. Mais dinheirinho no seu futuro. Pronto. Então é assim. Você queria saber se as coisas vão correr bem, não é? Exato. Olha, nós desde na vossa relação temos a força, portanto é a energia, é a determinação. Também agora, sei lá, com 42 anos tem a vida toda pela frente. Temos aqui o Papa, que é a sabedoria. Temos aqui assim o equilíbrio, portanto é ter equilíbrio nas coisas. Portanto vocês tendo equilíbrio na vossa relação, respeitando-se um ao outro, respeitando o espaço do outro. E lembrem-se que um casal forma como uma terceira entidade, não é? Porque não é tu e eu, és tu e eu e somos juntos, compreende? Portanto, desde que vocês saibam cultivar esse estar juntos espiritualmente, vocês vão, está bem minha querida, têm aqui coragem e têm aqui também no futuro dinheirinhos a entrar na vossa vida. Portanto, a resposta é muito positiva, minha querida. Vá, um beijinho. Tá, obrigada. Um beijinho muito grande, um beijinho muito grande. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. E agora voltamos às previsões. Bora lá. Continuamos com o balanças. Está com o 10 de copas. Hoje pode viver momentos de romantismo e felicidade. Que coisa boa. Escorpião. Dois de ouros. Hoje pode ter dificuldade em cumprir com tudo o que lhe pedem. Organize melhor o seu trabalho. Sagitário. O carro. Podem surgir boas oportunidades. Agarre-as com determinação. Capricórnio. Hoje pode, sim senhor, proteger-se de energias menos positivas. Pode e deve proteger-se de energias menos positivas. Reze, porque vai correr tudo bem. Aquário. Rei de paus. Está numa fase, assim, profissional. Boa. Vai em frente. Coragem. Peixes com a morte. Está na altura de renovar a sua vida. E agora, muita atenção. Os signos mais favorecidos hoje são Sagitário e Aquário. E os menos favorecidos são Leão e Peixe. Por hoje, estamos mesmo a chegar ao fim do programa. O tempo passou assim de pressa, é ou não? É quando estamos entre amigos as coisas passam a correr. Mas já sabe, meu Angelinho, se quiser desabafar e ter uma resposta aos seus dilemas, liga agora mais351, seguido de 210-929-040, ou então envia um e-mail com a sua pergunta para amigamarielena.pt. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, renova a sua vida. Assim como as folhas caem das árvores no outono, liberte-se daquilo que já não faz sentido na sua vida. Feliz outono. Sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. E hoje, para o seu ponto de equilíbrio, renova a sua vida. E hoje, para o seu ponto de equilíbrio, renova a sua vida. E hoje, para a sua vida. Obrigado.